Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Oh, 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 oh Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti Somente a ti Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Te louvarei Somente a ti Jesus Somente a ti Somente a ti Jesus Jesus Música Amém Carde Amém. Ter apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou lacar a mente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a mente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar No lugar da tua vergonha E volte para o mar Quem mandou lacar a mente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou lacar a mente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou lacar a mente? Quem mandou lacar a mente? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Sei que os que confiam no Senhor Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Meu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E subir sem me cansar E ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como um aguão Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Que me dá forças Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Eu posso ir Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Eu posso voar Eu posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Eu posso ir Eu posso ir Por aff runter Eu posso não Eu posso ir Eu posso ir Vamosorar Eu posso rometer E o nosso Battle Eu posso ir Eu posso ir Eu posso ir Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Voou e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Pois Deus, Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, oh, oh Ele é o autor da fé Do princípio Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu rei Este meu coração Vem recebe hoje a minha adoração Quero ser De meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo E me renovar Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Quero ser Oferta viva Em teu altar Meu par Minha vida Eu entrego Em tua Asma Espírito Santo Mesmo que Não haja em mim Palavras Palavras Pra dizer Quando o teu amor Invade O meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vive renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Torque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Amém. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, Filho amado. Amém. 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Novas vestes Novas vestes Filho amado Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. 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 Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. 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 Ninguém explica, ninguém explica, Deus. Ninguém explica, ninguém explica, Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, Deus. Ninguém explica, ninguém explica, Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, não. Ninguém explica, Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber, ó, dá-me de beber. Dá água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus. Do crente ao ateu, ninguém explica, Deus. Manda teus anjos sobre nós. E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar. Pra nos proteger de todo mal. Para nos guiar, Senhor. E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus. Estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio. Nas minhas opressões, Senhor. Teus anjos pra te louvar e glorificar. Confio em vós. Confio em vós. Refere tua paz e para nós. Levanta-te. E põe teu escuro sobre nós. Manda teus anjos. Manda teus anjos sobre nós. E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar. A te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. A te louvar e te amar. Pra te louvar e glorificar. Pra te louvar e glorificar. Pra te louvar, Senhor. A te louvar e glorificar. A te louvar, Senhor. A te louvar, Senhor. A te louvar, Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, meu Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, meu Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, meu Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim 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 Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo a Tua voz, quero me submeter. Quero conhecer Teus planos, os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem Ti, nada posso fazer, onde posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Yeah, 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 os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me Senhor, não me deixe ir, não me deixe ir, não me deixe ir, não me deixe ir. Onde posso ir, onde posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, os meus passos são Teus, os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para Ti, fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me Senhor. Leva-me Senhor. Oh, 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 oh... Leva-me Senhor. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Amém. 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 Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em Ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Pra me render ao Teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Te adorar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em Ti Deus Deus que não me espera Por quem Estou aqui Estou aqui Te amar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Por quem não te ama Por quem não te ama Por quem não te ama Esperar Por quem não me espera em Ti Por quem não te ama Por quem não te ama Porque pelos que não creem Eu estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor Estou aqui Meu Deus Meu Deus Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplauda o Senhor da sua vida O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Passa na frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Se a sua fé prevalecer Sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Cruz sagrada Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou No seu falar Teologia é pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro Resposta certa Então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Oh, dá-me de beber Perto Perto quer estar Junto aos teus pés Pois Mas ainda é pouco Mas ainda é pouco eu sei Se comparado Se comparado ao que ganhei Se comparado ao que ganhei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Perto quer estar Junto aos teus pés Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu Que me render E te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar O que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo Me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Amém 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 Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar? Quem mandou a cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou a cara verde? Quem mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com as asas como um águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me faticar Vou com asas como um águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor, o Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me faticar Vou com asas, como águia, pois confio no Senhor Confio no Senhor Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos Voou e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E o mundo te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Pois Deus te quer sorrindo Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará Cristo estará contigo E o mundo pode até E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei eterno Este meu coração Vem recebe hoje a minha adoração Quero ser Certa, viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Quero ser Mesmo que não haja em mim Mesmo que não haja em mim Espírito Santo Vem me envolver Vem me envolver Espírito Santo Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Tuas forças Tuas forças E te atrairei Eu te levantarei 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 Filho amado E te levantarei Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Meu Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda silência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém me explica Ninguém me explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém me explica a Deus Ninguém explica Fica a Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh dá-me de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu espírito de paz e amor, o meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo o mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Senhor Confio em Vós Refere Tua paz Para nós Levanta-te E põe o Teu escudo Sobre nós Manda Teus anjos Manda Teus anjos Sobre nós E abençoa a todos Que espera em Vós Manda Teus anjos Para nos ensinar A Te louvar E glorificar A Te louvar E glorificar A Te louvar E Te Amar Para Te Amar Para Te louvar Senhor Senhor Oh 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 Amém.